E aí galera, Joga Agora de novo pra vocês E como que é? Vou ensinar mais uma vez Todo mundo já tá cansado de saber como que faz pra entrar no Joga Agora Mas ensinar nunca é demais Entra aqui no nosso canal do Youtube, tvgameover youtube.com.br tvgameover E vai tá aqui em cima desse banner Esse desenho estranho aqui, escrito Joga Agora Então você vai clicar nesse desenho E vai ser redirecionado diretamente pra página dos games De diversão, de montão Onde você encontra vários Jogues Agora Jogues Agora é o que fala, o plural? De um Joga Agora? Sei lá, velho É um Joga Agora, dois Jogues Agora Então beleza, estamos aqui no Joga Agora E qual que é o jogo da semana? Box Head Vamos ver do que se trata Essa obra de arte Então beleza, Box Head na cabeça Tá aí, bonito Uma coisa legal é isso aqui, ó Aqui embaixo tem os outros Joga Agora Que você pode jogar quando você cansar do Box Head Claro que você não vai cansar, porque a gente escolheu com muito carinho Né? Muito carinho E aí tá o Box Head, especial de Halloween Então, vamos lá, vamos jogar Panza, que ele ensina, mas eu pulo essa parte Sua vida louca Então beleza Você é um cara quadrado e verde E você tem que salvar esses outros caras quadrados e azuis De quem? Quem que tá na moda, Arthur? Zumbi Zumbi, velho Pode matar os caras não, Tiago Não pode, ó Com barra de espaço Eu sei, eu sei Com barra de espaço, você atira Então, ó Panza Fazer até um barulho de tiro, ó Então, ó Você tem que levar Tá vendo no mapa? Olha aqui, ó Tem um mapa aqui, ó Ele tá saindo uma onda de algum lugar Você tem que levar os carinhas pra aquela onda Faz assim E por enquanto tá easy Não tô vendo nem o zumbi e tal Posso levar lá a sossegar Opa Esse cara de branco aqui é um zumbi, velho Ixi, errei Um, dois, três Pá Quatro, matou Quatro tiros, mata o zumbi Deixa tudo ensanguentado no chão Então, beleza Parem no X Siga os meus bons Eles vão saindo de um a um, ó Simplesão save Saiu um dos, saiu cinco Beleza Ganhei mais tempo, ó E ganhei o que? Ganhei uma Uzi Uzi, aquela banda lá Daí, ó Se eu apertar o 1 Vou pra pistol Que é infinito tiro Se eu apertar o 2 Vou pra Uzi, cara Então, beleza Tá vendo essa caixa aqui, ó Mostra pra galera Tá vendo essa caixa? É munição Como a munição tá cheia Vamos continuar a vida Com a Uzi Beleza Vamos salvar mais cinco carinhas E é o seguinte Tá vendo esse relógio aí no canto? Se ele acabar Você perde o jogo Então, o que você tem que fazer? Você pode deixar ele acabar Então, cada vez que você Que você completa o resgate De alguns carinhas De cinco ou dez Dependendo da wave que for Você vai ganhar um pouquinho de tempo Então, o seu objetivo É ficar o máximo de tempo possível Conseguindo salvar Esse civis Olha só Achei um cara aqui, ó Achei os cinco Pô, fechou Então, vamos levar lá Rapidão Pra gente mostrar pra vocês Que daqui a pouco O apocalipse zumbi Começa de verdade, cara Durante o jogo Você vai ganhar novas armas Você vai ter quatro armas diferentes Dentre elas A pistola A metralhadora Uzi Uma shotgun Uma shotgun Que é bem legal E o que mais? E uma granada, cara Uma granada É muito legal a granada Porque daqui a pouco Eu tô na segunda wave Lá pela terceira, quarta wave Ou quinta, sei lá Que wave Vai lotar de zumbi Você vai jogar uma granada Vai explodir tudo, cara Você fica tipo muito feliz Assim Você se sente realizado Você se sente Como se estivesse no Walking Dead Destruindo zumbis Mas esse é um jogo Que é basicamente isso Você tem que sair Bravando Essa cidade Em busca de salvar Os civis E se divertindo de montão Matando esses zumbizinhos Salvar os zumbis não, cara Falei errado Não pode salvar os zumbis Tem que matar os zumbis Salvar os civis Nertr Vis Zumbis Civis Então beleza, ó Só pra fazer um Um spoiler pra vocês Aqui eu tô Salvando de cinco em cinco Daqui a pouco Tem que salvar de dez em dez E a quantidade de zumbis É muito maior Então é bom você dar uma limpada No caminho Colocar o uso Bora pro Bang Bora pro Bang Perigo constante Só que eu tô, cara Tô com a minha gangue Artilharia anti-tanque Anti-funk, Arthur? Não Tem James Brown no som Como óbvio Então é isso aí, cara Joga agora pra vocês Com esse jogo Box Head Por que que é Box Head? Eles são tudo quadrado, né? Nem sei se é por isso Mas É um jogo divertido Pra você passar aí Quando seu chefe sai da sala Você pode jogar Sossegado Não fala isso Não falo isso Mas é a verdade, cara Joga sossegado Joga agora Divirte-se Até o chefe joga Vou falar bem a verdade Joga agora Game over Até mais E agora E agora aquele momento tão importante Que você Para tudo que você tá fazendo Não se inscreve ali embaixo A gente vai ficar esperando Você se inscrever Ali embaixo Se inscreve aí Clica aí embaixo, velho É, não fica vendo a gente Com o malo parado Clica aí embaixo Não escreva Vai se fazendo nada agora E se por acaso Você não se inscrever O que vai acontecer Eu posso ter um tecladinho Se você não se inscrever Quem vai apresentar o programa Game over Semana que vem É o João Paulo Olha o João Paulo Você vai ser o apresentador Se a galera não se inscrever É isso aí Eu vou ser o apresentador Semana que vem Se inscrevendo ou não Inscreve, cara Clicou? O que você tá jogando aí? Tô me inscrevendo Ninguém me ouve Mostra aí pra galera Não